Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo! No vídeo dessa semana a gente vai falar sobre a data comemorativa de amanhã, 7 de setembro, de que é comemorada a independência do Brasil. São 194 anos e que o Brasil deixou de ser colônia portuguesa. Se declarou independente de Portugal. Dom Pedro, às margens do Rio Ipiranga, gritou. Olha o grito da pantera! Salve de todos e facilidade para a nação. Ai que burro, dá zero pra ele. Diz ao povo que eu fico. Mas eu não vim falar sobre a data da independência, eu vim falar sobre outro assunto pra vocês hoje. Quantas vezes já pensamos em dar o nosso grito de independência? Várias vezes. Não é Nicole? Então hoje eu vou falar sobre três coisas que nós jovens, sim, eu sou jovem. Eu sou um grande jovem. Buscamos dar o nosso grito de independência. Não esquece de já deixar o seu like aqui embaixo e já se inscrever no meu canal. Vamos embora? Vamos! Alô, alô! Graças a Deus! A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre a independência financeira. Quem é que não busca? Mas nós sabemos que na realidade de hoje é muito difícil conseguir essa independência financeira. Parar de pegar dinheiro no papai e na mamãe. Ainda mais com a crise e com o preço das coisas hoje em dia. Torna cada vez mais difícil se manter, manter nossos pequenos luxos, né? Isso vai depender de vários fatores. Por exemplo, o seu padrão de vida, o seu emprego. Mas no fundo, no fundo, eu sei que todo mundo consegue. É difícil? É difícil. Mas todo mundo quer alcançar a sua independência financeira. A segunda é a independência dos pais. Lógico que tá totalmente relacionado à independência financeira. Mas quando eu digo independência dos pais, é tomar aquela atitude de gritar e falar Diz para o povo que eu vou. Ou seja, sair de casa, construir sua vida, ter as suas próprias regras. Todo jovem quer sair de casa e poder viver, crescer. Mas isso vai depender muito das suas condições financeiras. A gente não pode sair de casa e dar o nosso grito de independência, sair de casa sem ter condições de se manter. É ou não é ou não é? É! E na primeira dificuldade, acabar retornando pra casa. Experiência própria. Vejo hoje em dia que muitos pais têm a super proteção dos filhos. Não deixam os filhos crescerem, não deixam os filhos conquistarem as suas coisas. Acabam ajudando muito os filhos. Então isso pode ser um fator prejudicial para aquele jovem que queira, tenha medo de buscar sua independência, sair de casa e viver sua vida. Eu não sou um exemplo disso. Bom? A terceira independência que eu quero falar pra vocês é sobre relacionamento. Todo jovem, tirando eu, busca um relacionamento sério, duradouro, mas que esse relacionamento não tire a liberdade de ninguém. Você tem a sua vida a dois, mas também tem a sua vida individual. E muitos relacionamentos são a base, construídos em cima de dois. As pessoas devem ter sim a sua vida a dois, mas também devem ter a sua vida individual. Precisamos ter uma vida independente um do outro. Podemos viver juntos, mas não necessariamente depender um. Tem muita gente que joga toda a sua vida em cima do seu companheiro. E isso vai te prejudicar, porque se um dia esse relacionamento acabar, o que vai ser de você? Se você quer buscar a sua independência, grite bem alto. Tenha coragem, mas tenha paciência, porque as coisas não podem acontecer. Tudo assim é atropelado. Então você precisa ter um planejamento financeiro. Você precisa pensar diante nos seus gastos lá fora. Agora é aquele ditado. A coragem que você tem pra sair é a mesma coragem que você deve ter para não voltar. Vai enfrentar o mundo, vai lá pra fora, vai viver, vai construir sua vida e buscar a sua independência. Beleza? Esse é o recadinho que eu queria passar pra vocês, gente. Um recadinho totalmente diferente, um recadinho um pouquinho mais sério. Vamos comemorar os 194 anos da independência do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de comentar aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. Então a gente se vê na próxima semana. Beijo. Tchau! Tchau!